Fala aí galera, papo fuleiro, thunderbar, mas é, mais um vídeozinho para a conta, agradecer a todos vocês as minhas notificações, agradecer a vocês e a senção do canal, antes de mais nada, dá um like no vídeo, caso você não curte o conteúdo, você pode dar um like, para você curtir o conteúdo do papo fuleiro, não se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações, no vídeo de hoje, está vendo que eu estou encarceirado, Estamos aqui mais um Gira, buscando a moeda, mas a gente não pode deixar de gravar para vocês, e a gente tem duas situações aí bacanas para poder falar, mas antes que eu comece esse conteúdo, solta bem Transcrição e Legendas Pedro Negui Bem, antes de eu começar esse conteúdo, eu quero te oferecer a Thunder Pharma. É, o serviço da Thunder Pharma. A Thunder Pharma é a cereja do bolo. Você que gosta de treinar, você que gosta de lutar, você que quer um rendimento, né, de médio a alto, você tem que ter a cereja do bolo. É a cereja que a gente dá da Thunder Pharma. A Thunder Pharma tem os melhores produtos com os melhores preços do mercado. E você, falando o que viu no Papo Fuleiro, você ganha um super desconto. O Papo Fuleiro é a Thunder Pharma, a sua união, para te dar mais qualidade e rapidez na sua entrega. A Fuleiro de Thunder Pharma, parceria de fumaça. Pois bem, ontem aconteceu um incidente no bairro da Praça Siga, aqui no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, até aqui perto. E integrantes da Força Jovem do Vasco foram até o encontro de integrantes da raça rubro-negra. Parece a informações que tinham feito ontem uma ação social. E os integrantes da Força Jovem pegaram informações e foram até lá. Veja o que aconteceu. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto